A polícia procura por uma dupla suspeita de roubar 600 aparelhos de ar-condicionado. Todo o material foi avaliado em mais de um milhão de reais. Ninguém foi preso ainda, mas a suspeita é que dois homens roubaram contêineres de uma empresa no Distrito Industrial. Dentro tinham 600 ar-condicionados do tipo split e eles levaram toda a carga. No dia do crime, eles abandonaram os contêineres vazios no bairro Tarumã. Essas carretas com os contêineres foram abandonadas no Parque Riachuelo. A Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações encontrou no Parque Riachuelo, depois abandonados esses contêineres, já sem as cargas. Uma das pessoas que roubaram os equipamentos se passava por policial e frequentava uma igreja evangélica no bairro Petrópolis. Ele pediu para o pastor dessa igreja guardar no galpão cerca de 30 ar-condicionados. Infelizmente, o responsável pela igreja foi induzido a erro. A pessoa tinha alguns documentos informando que esses ar-condicionados tinham sido doados para ela. Essa pessoa que solicitou que o pastor guardasse mercadorias passar por policial na localidade, frequentava a igreja há um ano e falou que tinha recebido do dono da empresa esses ar-condicionados como gratificação por ter recuperado a carga. Todo o equipamento roubado foi avaliado em mais de um milhão de reais. Cada ar-condicionado custa em média 2.300 reais. E segundo a polícia, os infratores podem estar vendendo uma unidade por 500. A preocupação da polícia civil é alertar a população sobre o suposto crime de receptação. Você adquirir uma mercadoria roubada ou sabendo que você deva saber que ela é roubada, você pode incidir no crime de receptação e que a pena é grave, é de recusão de 1 a 4 anos. A polícia segue as investigações para encontrar os suspeitos e tentar recuperar o resto dos ar-condicionados. Na manhã de hoje, dois corpos foram encontrados aqui na capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Pelo menos duas pessoas foram encontradas mortas em Manaus. Em um dos casos, um homem ainda não identificado foi encontrado em um ramal do quilômetro 2 na BR-174 com marcas de tiros na cabeça. O segundo caso foi na zona sul da capital, segundo a polícia, populares que encontraram o corpo. A vítima também era do sexo masculino e tinha perfurações no tórax. A diferença é que, neste caso, o corpo foi encontrado dentro de uma caixa de isopor deixada na Avenida Danilo Areosa, no Distrito Industrial 1. Os casos são investigados. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E mais de 500 alunos da Rede Municipal de Ensino aprendem leis de trânsito brincando. E olha, já tem dado resultado. Somos agentes de trânsito. O nosso objetivo é orientar vocês sobre as leis de trânsito. Os agentes de trânsito mirins começaram a trabalhar cedo. Mas hoje não teve multa não. Por aqui foi só orientação aos motoristas. Aprendem brincando e é uma gratificação para todos nós, professores, poder estar contribuindo com a nossa sociedade. Esses fiscais do trânsito são alunos de 123 escolas municipais aqui de Manaus. Hoje eles só colocaram em prática o que aprenderam o ano todo em sala de aula. As crianças, desde a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, todos nós precisamos participar das ações voltadas para a educação de trânsito. Mais de 700 pessoas, entre alunos, pais e professores, reuniram hoje para a apresentação das mostras feitas com material reciclável pelos próprios alunos. Elas ilustram as leis e o dia a dia no trânsito. Para os pequenos, aprender as leis de trânsito vai além das brincadeiras, porque eles são os principais responsáveis em reeducar os pais que estão no volante. É importante sim, as crianças cobram dos pais o comportamento mais seguro e cortês do trânsito. Qualquer criança que vê o pai sem o cinto de segurança, pai, põe o cinto, pai, está em cima da faixa. E isso vai educando e ele vai ser o próximo condutor. A intenção do projeto é reeducar os motoristas e evitar mortes. Só este ano, 164 pessoas morreram aqui em Manaus, segundo o Detran. Muitas vezes as leis são salvas, felizmente, mas há, às vezes, sequelas que não tem como salvar. A perda de um membro, às vezes uma lesão cerebral irreversível, enfim, situações que não serão evitadas com educação e com prevenção. Não tem que acontecer o acidente, não tem que acontecer. A prevenção é não acontecer o acidente. E olha, é bom os motoristas respeitarem as leis de trânsito mesmo, porque os agentes estão de olho. É preciso fazer algo. Eu, você, faça a sua parte. Respeite as leis de trânsito. E os times amazonenses se solidarizam com a Chapecoense, depois da tragédia na Colômbia. A Chape chegou a jogar aqui no estado em abril contra o Princesa, em Manacapuru, pela Copa do Brasil. Nando é ex-atacante do Princesa, time amazonense. Por duas vezes jogou contra a Chapecoense. A emoção hoje foi grande. Além de ter enfrentado a Chapecoense, ele é amigo pessoal do goleiro Danilo e da família dele. Danilo estava com um garoto novo no início do ano. Falei com ele em Chapecó, quando a gente foi jogar a Princesa e Chapecó pela Copa do Brasil. Batemos foto, ele me deu a camisa dele e dei para o meu filho. Até hoje meu filho tem. Emocionado. O que ele te ensinou assim? Perseverança. Ele era um profissional exemplar. Sempre correu atrás e era de uma família humilde. Eu conheço, conheci as raízes dele. Era de uma família humilde. Jogou com o goleiro no Paraná há 13 anos, no Cianorte. E o técnico Caio Júnior, em começo de carreira, era quem comandava a equipe. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado com vida e socorrido, mas não resistiu. Naquela época o professor Caio Júnior já falava que ele ia ser um garoto de muito futuro, um goleiro de Série A e não deu outra. O Caio Júnior, como sempre, um treinador de caralho, um treinador com a razão. Nunca usou com o coração, sempre a razão. Então, para a gente que conviveu, é um momento triste. Imagine também para a família deles. O último jogo da Chapecoense no Amazonas foi em abril contra o Princesa, em Manacapuru, pela Copa do Brasil. A Chape venceu por 2 a 1. O meio-campo Josimar, que fez um dos gols, está entre as vítimas do acidente. Dos 20 jogadores que vieram jogar aqui, 5 estavam na delegação que foi à Colômbia e morreram. A tragédia despertou a solidariedade de vários times brasileiros. No Amazonas, o Nacional e o FAST, campeão estadual, declararam luto nas redes sociais. A Força Aérea Brasileira disponibilizou 4 aviões para transportar familiares e os corpos das vítimas. Dois deles devem sair da base aérea aqui de Manaus. São aeronaves do modelo Hércules C-130, usadas para transportar cargas e tropas. Um deles já está no pátio da base aérea de Prontidão. O outro chega hoje à noite em Manaus. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá.